Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos, galera nesse vídeo aqui eu quero bater um papo com vocês a respeito do Diablo 4, o jogo que a gente zerou aqui em live, se você quiser assistir a nossa saga, está gravado aqui no Youtube, está gravado na Twitch, está gravado também na Kix, plataforma onde a gente começou a fazer live recentemente, e eu peço para você, se você quiser ajudar o canal, é claro, vire membro em uma dessas três plataformas, é muito baratinho, não é pela grana, é pela satisfação de ver que tem alguém apoiando aqui o canal, porque o canal já não cresce faz tempo, e é importante que a gente cresça em números para que eu tenha ânimo de vir aqui e fazer esse tipo de vídeo para vocês, que vocês pedem para que eu faça em live, e eu já não tenho tanto saco assim de fazer, porque todo bate-papo é feito durante a campanha dos jogos que a gente faz, durante a saga que a gente faz, a gente zerou o Diabon 4, o jogo do Cazão, e agora a gente começou o Final Fantasy XVI, que, cara, tem minhas ressalvas com o jogo, a gente está conversando sobre isso, já fiz alguns vídeos também, sobre o Final Fantasy XVI, mas a história do jogo, os personagens, são bem bacanas, Então, se você quiser acompanhar com a gente aí, convido você a se inscrever no canal, é muito importante, se você quiser comprar um PCzão, rbstore.net, para você jogar o Diabon 4, se você quiser comprar um Poderoso 5 para jogar o Final Fantasy Amazon, link vai estar aí na descrição do Final Fantasy, também do Playstation 5, tudo o que você comprar, usando os links da descrição, você vai estar ajudando o meu trabalho e da galera que trabalha comigo, então se você puder fortalecer aí, tamo junto. Bom, pessoal, eu fiz alguns vídeos aqui sobre o Diabon 4, o game do Cazão, já desde o anúncio do jogo, a gente falou bastante sobre o Diablo 4, falamos sobre o Diablo Immortal, jogamos a demo do Diabon aqui no canal, onde eu falei bastante sobre a minha história com o jogo, que basicamente se resume ao Diablo 1, talvez por isso eu tenha tantas críticas, por não ter acompanhado tanto a franquia, porque eu conheci coisas muito melhor, e quando você conhece coisas melhores, quando você está aqui, é difícil você voltar para cá. E o que são essas coisas muito melhores? São jogos que eu considero muito mais completos, muito mais complexos, muito mais interessantes do que o Diablo. É claro, em alguns aspectos, eles são mais interessantes, porém em outros aspectos, principalmente quando a gente fala de questão orçamentária, que o Diablo é um jogo muito maior do que esses, e talvez seja exatamente aí que eu começo a ficar chateado quando eu vejo que o Diablo se tornou basicamente um jogo de combagem online, desculpa, para poder combar. E eu falei isso no vídeo que eu fiz das primeiras impressões do Diablo, e algumas pessoas reagiram ao vídeo, e muitas pessoas deram rage aqui, Baltar, você está reclamando que a água é molhada? Sim, eu sempre vou reclamar dessas coisas, porque eu acho que tudo pode ser melhor. Você ficar sempre naquela mesma fórmula ali, dando aos jogadores exatamente o que eles querem, para que você possa vender cada vez mais, é algo que eu sempre vou criticar, porque para mim, o artista é aquele que desafia o público com a sua arte. Eu já falei disso aqui várias vezes, para mim, os jogos tem que sempre inovar, melhorar, e você ficar entregando a mesma fórmula com histórias diferentes, é algo que já não me chama mais a atenção. Depois dessa introdução, você pode estar achando que Baltar odiou o Diablo, porque as pessoas aqui têm a mania de pegar uma partezinha que eu falei do jogo, reclamei disso aqui, fiz uma crítica a isso aqui, Baltar odiou o jogo. É complicado, é muito complicado, que as pessoas não têm disposição para ver o vídeo, não querem assistir o vídeo, e os caras só querem consumir conteúdo ali de 30 segundos, 15 segundos, quanto mais rápido, melhor. E quando a gente faz um vídeo aqui de 15, 20 minutos, o cara não quer assistir, o cara tira logo a conclusão dele ali, e sai hateando, sai do canal, chora, xinga. E não. Eu gostei do Diablo. Eu gostei do Diablo, e a minha crítica ao Diablo principal é exatamente essa. O jogo, ele se resume quase a você ser um combador frenético, um combador quanto mais, num jogo que ele é quase um MMO disfarçado de um jogo single player. E eu sempre falei aqui no canal também que a gente ia chegar numa época que os jogos seriam RPGs online ou offline. E até no Final Fantasy XVI, muita gente fala assim, não, mas bota mais os gráficos, eles foram... Como é que é? Foram... O cara falou, foi uma homenagem ao Final Fantasy XIV, porque os caras usaram a MMG no Final Fantasy XIV, e o Final Fantasy XIV é um jogo voltado para o online, né? Basicamente, ele é um MMO. Eu só vi algumas imagens do Final Fantasy XIV, para você ter uma ideia do meu desinteresse em jogos online. E algumas limitações, provavelmente, podem vir dessa engine, ou até da preguiça dos desenvolvedores. Então, cara, o Diablo, ele é um jogo bacana, né? É um jogo viciante, como sempre foi. O primeiro Diablo era viciante, e o segundo Diablo foi responsável por todo mundo ficar viciado na franquia. O terceiro, muita gente reclamou por conta da facilidade. E o quarto, agora, segue basicamente a mesma fórmula. Não sei se é do 2, mas a do 3 é basicamente a mesma coisa. Parece que mudou apenas ali algumas questões gráficas no jogo. Os gráficos do jogo são muito bonitos. O jogo tem ambientes que são, porra, impecáveis. O mapa do jogo é um mapa muito grande, mas ele não te dá a vontade de explorar. Pelo menos, pra mim, não deu, por conta de limitações da própria estrutura do jogo, né? Como o jogo funciona. O jogo é feito pra ser um jogo quase que procedural, onde as armas me parecem ser procedurais. Eu até dei uma zoada na live, falei assim, cara, os caras tiram o nome dessas armas aqui. Os caras têm, assim, a primeira fileira, espadas, machado, massa, arco, besta. No segundo, do diabo, do demônio, do capeta, sombria, do inferno, do casão. E no último, sangrenta, maquiavélica, maligna, das sombras. E os caras pegam, cruzam aquilo ali e vão gerando o nome das armas. Então, pra mim, o jogo fica desinteressante a partir do momento. Desinteressante não, mas eu fico muito frustrado e chateado em saber que muitos locais do jogo eu simplesmente não fui porque eu sabia que dali não ia sair nada. Não ia sair uma arma maneira, não ia sair uma armadura maneira, não ia sair nada que pudesse me envolver mais com a história. E isso fez com que eu simplesmente ignorasse. E só fui onde a história mandou que eu fosse. Além disso, pelo jogo ser um jogo de combagem frenética pra combadores anônimos, você não consegue percorrer uma distância de, sei lá, vamos botar em tempo, assim, um minuto, né? sem que apareçam, cara, uma infinidade de inimigos pra você testar ali todas as suas habilidades combadoras. Então, você não consegue, muitas vezes, curtir a ambientação do jogo porque você tá o tempo inteiro brigando, 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 lutando. A única parte em que você para de lutar são dentro das cidades e que não tem também muita interação com os personagens, não tem muita história, existem histórias paralelas, mas que não fazem você se sentir, pelo menos não me fizeram me sentir dentro daquele contexto ali do jogo. Então, eu posso resumir o Diablo como um jogo muito mal aproveitado, né? Mas, é um jogo mal aproveitado, né? É um desperdício pra quem quer algo mais complexo como eu. Pra galera que só quer combar, né? E esse talvez seja o maior público do Diablo hoje em dia, infelizmente, é um prato cheio, cara. Você vai ter muita coisa ali pra você fazer, muita arma genérica pra você pegar, muito árvore de habilidades pra você ficar vendo, você vai ter eles, acho que tem cinco classes de personagens pra você ficar, ah, comba com um, comba com o outro, tem dez personagens, tem até um esquema ali que você liberou não sei o que, libera nos teus outros personagens, se eu não me engano é montaria, alguma coisa assim. E, cara, tudo isso pra mim é superfluo e eu dispenso, né? Porque eu acho que a Blizzard, ela sempre teve uma capacidade muito grande de contar histórias incríveis, com personagens incríveis, dentro de universos incríveis, e eles simplesmente abriram mão disso tudo pra criar jogos massivos, onde as pessoas fiquem presas, principalmente gastando dinheiro, né? Porque o cara fica ali no jogo, fica procurando coisas, procurando, 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 procurando coisas, não acha, não sente sensação de evolução, e até eu fiz no vídeo que eu falei, lá foi uma parte que eu fui muito impreciso, eu falei, pô, o cara não sente evolução no jogo, não sente que ele progrede, então ele abre a loja do jogo pra poder comprar coisas. E me pareceu que eu estava falando de progressão de força, que não tem no jogo, não existe progressão de força, você não sente em momento nenhum que o teu personagem evolui e você vai passar a matar outros inimigos de forma mais fácil, mas eu estava falando que não existe progressão de você falar, pô, meu boneco está ficando mais legal, porque não tem nada mais bacana num RPG do que você entrar numa cidade, a primeira coisa que você faz numa cidade quando você entra num RPG, como Pilares do Afetente, é você vai na taberna, você conversa com as pessoas na taberna, você investiga tudo o que está acontecendo por ali, depois você vai no ferreiro, fazer o quê? Você vai lá customizar os seus personagens, você compra roupa, você compra armadura, você compra magia, você compra feitiço, você compra poção, então isso é uma coisa que é muito bacana nos jogos e no Diablo não tem, então o que acontece? O que eu queria dizer ali, você entra na loja para poder botar o teu boneco bonitinho, porque eu zerei o Diablo, eu fiz toda a campanha, eu cheguei no level 49 ou 50, porque depois eu ainda dei mais uma combada online, porque o jogo é viciante, fiz umas quests daquela carinha vermelha lá, matei umas bruxas lá, e acho que foi até o level 50 por aí, ou 49 ou 50, uma coisa assim, e eu não consegui pegar uma armadura decente para o meu boneco, todas as armaduras foram roupinhas iguais que mudavam de cor, só isso, só isso, e as pessoas estavam falando no chat lá, agora que o jogo começa de verdade, quando você termina a campanha, que você tem lá o seu embate com a Lilith, não vou dar spoiler, mas todo mundo sabe que o jogo começa com a Lilith, termina com a Lilith, e quando você termina a história, aparece assim, Lilith, pan, mas ainda tem muita coisa a se fazer no game, por exemplo, você pode combar, e se testar, nas dungeons, não sei o que, não sei o que lá, eu falei, cara, para que eu vou fazer isso? Aí o pessoal, para você botar o teu personagem bonito, mas porra, agora, agora que eu vou botar uma personagem bonita, agora que acabou a campanha do jogo? Então, cara, isso para mim é extremamente desinteressante, porque se os desenvolvedores querem fazer um jogo com o fator gameplay, fator replay, que é que você fique preso no jogo, já que você tem cinco personagens, cinco classes, que é o druida, o mago, o renegado, o guerreiro, eu nem vi direito lá as classes que tem, eu botei direto o renegado, por que você não cria cinco personagens, e conta cinco histórias diferentes? Já que você tem um jogo de combagem extrema, por que um personagem, não passa, por exemplo, esse que é a história principal, se você botou o renegado igual eu botei, eu sigo esse caminho, porque dificilmente eu vou querer ir em outro lugar, por que é combagem extrema, 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 às vezes você fica apertando o botão, você nem vê para onde você está batendo, de tanto boneco que tem na tela, aí quando você pega o bárbaro, o bárbaro ele segue outro caminho, ele conhece outras pessoas, ele toma outras decisões, para poder enfrentar lá a tal da Lili, ele poderia até ter um cruzamento entre essas histórias, você pegou o mago, o mago segue em outro lugar, resolve as coisas de outra forma, e não, você cria um boneco, você comba ali, e o objetivo é depois você matar as coisas, ele fazer umas missões online, completamente sem pé nem cabeça, cara, para mim é muito desperdício, porque a Blizzard tem qualidade e capacidade, de contar histórias maravilhosas, que não sejam coisas corridas, parece que a história do jogo é muito corrida, não tem um lugar que você, por exemplo, você chega num lugar, pô, os castelos são bonitos, você quer ler sobre o lugar, não, é só algumas coisinhas assim que tem, umas plaquinhas para você ler, alguma coisa, e a história, ela é só contada pelos personagens, personagens falando, você vai se inteirando ali, e aquilo ali não deixa você se apegar, a nenhum deles, em momento nenhum, principalmente ao seu personagem, que é um personagem genérico, falando da gameplay do jogo, você percebe que o Diablo, ele tem algumas limitações, entre a gameplay, e isso é perfeitamente normal, entre a gameplay, e as cinemáticas, as cinemáticas, elas são, em real time, algumas são em real time, e são bem feitas, porque tem movimentos, pré-gravados, então, muita coisa ali, é bem feita, os personagens, fazem, gestos, que são muito bem feitos, tanto o gordão, lá, o Donan, quanto, a menininha lá, que ajuda a gente, o outro mago lá, que já, eu esqueci o nome do mago, que ajuda a gente, de tão, foda-se, que é a história, que era o Derek, o Derek não, Deckard, era para ser o Deckard, lá, do outro jogo, até o, o maluco lá, ficou confundindo ali, com o Deckard, porque é basicamente, a mesma coisa, então, as, essas cinemáticas, elas são muito bem feitas, só que quando você, entra, no jogo, né, na gameplay, de fato, tipo assim, é uma, é uma mudança, tão brusca, porque, a tela pisca, e você volta, para a gameplay, né, quando você, está jogando um jogo, em primeira pessoa, que você vê, o boneco, fazendo aquelas coisas, todas, a tela gira, não sei o que lá, e de repente, a tela vem assim, tum, encaixa, né, e agora, começou a gameplay, você mexe, para cá, 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 e aquela porra, a câmera voadora, o, o Diablo, é, assim como, basicamente, todos os jogos, tem isso também, e você nota muito, a limitação do jogo, durante a gameplay, por exemplo, você, o bonequinho, vai correndo ali, andando, no PC, principalmente, ele só corre, né, se você não jogar, no controle, o boneco, só vai correr, e ele chega no lugarzinho, dá aquele pulo, e os personagens, os NPCs, eles saem correndo, bizonhamente, também, e a subidinha do boneco, é muito mal feita, mas, quando vai para essa, o boneco vai subir, na escada, é mal feita, tudo é meio, genérico, né, tudo é, ultrapassado, muito ultrapassado, e quando você vai, para a cinemática, né, que as animações, são pré-gravadas, é, os caras, tem todo o cuidado, de fazer algumas coisas, você vê que tudo, muito bem feitinho, e quando a gente, deu uma olhada, no patch of exile, no, acho que no 2, ou no 3, que vai sair alguma coisa assim, porque eu também, nunca nem joguei, né, quando eu via que era parecido, com o Diablo, eu dispensava, mas agora, até tive o interesse, porque eu achei o Diablo bacana, então espero que o patch of exile, seja melhor do que o Diablo, ele tem, é, muito mais movimentos, ele, ele é muito mais, bem feito, e natural, do que o Diablo, que parece que ficou preso, ali na mecânica, é, do Diablo 3, que é um jogo de, 2012, se eu não me engano, então, é, a gameplay, embora seja bacana, ela é muito limitada, e ela poderia ser, infinitamente, melhor, é uma pena, que não seja, a música do jogo, é, um primor, né, você não tem, você não, você não pode tocar, ali na música do jogo, porque ela é, sensacional, os personagens, por exemplo, os inimigos, e tal, aqueles que te seguem, poderiam ser, muito melhor, aproveitados, se o jogo, não fosse um jogo, voltado para o online, não fosse um jogo online, disfarçado, de jogo offline, e cara, é, eu não tenho como, ficar frustrado com isso, não, não ficar frustrado com isso, porque é um desperdício, muito grande, cara, muito grande, não para Blizzard, que vendeu para cacete, mas para o público, né, para mim, que queria algo, muito melhor, muito maior, muito mais denso, muito mais complexo, aproveitando aquilo, que a Blizzard sabe fazer, que é uma jogabilidade, ali, porradaria, bacana, né, com boas histórias, mas a gente não tem isso, no Diablo 4, e eu, zerei, o jogo, né, e, apaguei, né, eu fiz, basicamente, a campanha, e depois que eu terminei, ah, volta, mas por que você não fez tudo, que você poderia, foi em todos os lugares, antes, de zerar o jogo, eu poderia ter feito isso, mas, é, o jogo, meio que não deixa você fazer, né, porque, de, de minuto em minuto, de segundo em segundo, 30 segundos, 20 segundos, porradaria, 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 ah, mas depois que você pega o cavalo, depois que você pega o cavalo, você pode andar por todos os lugares, beleza, mas eu não vou encontrar nada lá, não tem absolutamente nada, que vá me fazer, ir nesses lugares, você faz uma missão, você ganha item genérico, você faz uma missão, você ganha dinheiro, você vai nas cidades, só tem coisa genérica, e, e procedural, para você comprar, então, não há muito o que fazer no diabo, a não ser, lutar, e pegar itens genéricos, e lutar, para pegar mais itens genéricos, e talvez, alguns itens ali no jogo, não sejam genéricos, e por isso, as pessoas fiquem presas, dentro daquilo ali, e, e, elas nem percebam, né, que elas estão sendo, que elas estão, aprisionadas, naquela porra ali, porque esses jogos, eles são feitos, hoje em dia, para que as pessoas, fiquem aprisionadas, e percam, cada vez mais tempo, ali dentro do jogo, irritadas, né, para que elas possam, entrar na loja, e gastar, mais dinheiro, do que elas já gastaram, o cara gastou, 350 reais, e ele ainda precisa, comprar, mais coisas, caso ele queira, ver o boneco dele, bonitinho, é, um, fucking, absurdo, na minha opinião, então, o Diablo, é um jogo bacana, se você gosta, desse tipo de, de jogo, é um prato cheio, vá com bar, seja feliz, se você quer, coisas mais, complexas, completas, é, histórias mais densas, se você quer, se envolver, se você não quer, se sentir dentro de um, apenas de um jogo, de videogame, onde você está jogando, mecanicamente ali, como era, na época, dos jogos de ação, do Atari, do Nintendinho, se você quer, se sentir dentro de um jogo, de uma história, de um filme, de um livro, procure jogos como, Pilar of Eternity, Divinity Original Sin, Pau dos Gates, Icewind Dale, Planescape Torment, tem, vários, vários, tudo que eu queria, era que a Blizzard, fizesse algo, é, não precisa ser algo, como, Pilar of Eternity, que é, bizonhamente, denso, né, é, mas uma coisa, um pouco menos, mecânica, do que o Diablo, então pessoal, é isso aí, que eu acho, do Diabon 4, 350 reais, para mim, é muita grana, para você gastar, no Diablo, é, o jogo, tem uma proximidade, muito grande, com os jogos, mobile, eu não consegui notar, tanta diferença, assim, pelo menos, em relação a gameplay, do Diablo Immortal, e, é aquilo, se você gosta, é um prato, cheio, eu vou ficando por aqui, é, peço que você se inscreva, no canal, que você vire, membro do canal, aqui, 2,99, se você puder, que você, acesse nosso site, rbhistoria.net, e me siga, nas outras redes sociais, e é isso aí, tamo junto, um grande abraço, é nóis, até a próxima, fui!